Oi meninas, esses exercícios de barra que estão sendo enviados para vocês, vocês podem adaptar com uma cadeira, assim como eu fiz nos vídeos, ou arrumar algum lugar que vocês tenham de apoio no mesmo nível do umbigo de vocês, para vocês não ficarem desalinhadas. É muito importante a consciência corporal e eu conto com vocês para a execução dos vídeos e para não deixarem de treinar o que nós já havíamos aprendido e o conteúdo novo que foi enviado também. Um beijo para vocês, Tia Thais está com saudades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.